Olá, meus amigos! Hoje eu vos trago a aula de número 60 do nosso curso completo de Coreodral e quero de antemão te avisar que essa vai ser uma aula longa. Primeiramente, porque é a aula de número 60, então é um episódio comemorativo, por assim dizer. Você sabe, ou talvez deve saber, que as pessoas geralmente começam um curso no YouTube, eu digo os produtores, os donos de canais, começam um curso e param muito cedo ou simplesmente vai até a aula 10, 20, 30, enfim. Sim, estamos na aula 60 e isso é um marco muito especial, muito grande, tá? Queria até que você comemorasse isso junto comigo, porque eu não sei nem quando esse curso vai acabar. Estamos indo aí ao infinito e além. Bom, e essa aula vai ser mais comprida porque a gente vai fazer uso tanto do Coreodral hoje como também do Photoshop. Eu vou te mostrar técnicas para você criar um cartaz, vamos dizer assim, para um público jovem, para um público adolescente, né? Adolescente para jovem, com a linguagem diferente, com poucas informações, mas que ao olhar para ele, com certeza vai falar diretamente com o jovem. Mesmo se não tivesse frase nenhuma, esse cartaz, ele já chamaria a atenção de um jovem. E eu vou te mostrar o porquê. Os elementos que nós vamos usar para a criação desse cartaz e também uma foto, tá? A imagem de um modelo, de um personagem, que vai servir para a gente complementar todas as informações que a gente vai usar dentro desse cartaz. Eu poderia fazer isso somente usando o Photoshop ou somente usando o Coreodral. Só que aí seria uma aula ou de um software ou de outro, tá? Se eu fosse usar só o Photoshop, essa aula não poderia estar inclusa nessa playlist. Então eu queria mostrar para você que tem como chegar a resultados incríveis usando o Coreodral. E quando você une ele ao Photoshop, aí a coisa fica melhor ainda. Então vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é chegar no Unsplash, que é o nosso banco de imagem, né? Nosso não é meu, enfim. Digo nosso porque eu já indiquei ele para vocês anteriormente e eu coloquei aqui jovem formando em inglês, tá? Vocês podem ver aqui, ó, um jovem formando, tá? Coloquei no tradutor mesmo, não manjo muito dos inglês, então eu coloquei aqui no Google Tradutor e digitei aqui. E aí procurei aqui algumas imagens e me deparei com essa imagem desse rapaz negro e, claro, me identifiquei. É essa que nós vamos usar para o nosso projeto, tá? Então você tem que fazer o seguinte, clicar aqui em Download Free, baixar essa imagem e trazer para dentro do seu Photoshop, tá? Pode ser qualquer versão. Se você estiver usando a versão CC, tá? Em qualquer ano aí, 2017, 2018, 2019, você vai conseguir fazer da mesma maneira que eu vou fazer aqui agora. Nós vamos precisar fazer a remoção do fundo e essa imagem está muito fácil, né? De remover o fundo até porque tem um contraste muito grande entre o personagem e o fundo que ele está, tá? Eu vou clicar aqui nessa ferramenta do quadrado aqui. Você poderia pegar essa ou a ferramenta de laço ou a ferramenta aqui de seleção rápida. Qualquer uma dessas, contanto que você consiga acessar essa opção aqui, ó. Selecionar e Mascarar ou Select and Mask para quem estiver usando a versão em inglês. Você marca essa opção, não ficar vermelho assim para você, tá? Se não ficar dessa maneira, você vai vir aqui em Exibir e vai colocar Sobreposição, tá? Vai marcar essa opção aqui e aí a gente vai começar a trabalhar. Você aumenta ou diminui o pincel aqui, ó, usando o atalho, né, que é colchete, ou seja, fechar colchete e abrir colchete. E você vai passando por cima da área que você quer manter. Então toda a área que você quer manter vai ficando com os tons normais, enquanto toda a área que você quer deletar permanece com um tom vermelho. Nesse caso, a gente já fez a seleção do garoto aqui, né, foi muito rápido até porque, como eu falei, tem um contraste muito grande com o fundo. Ficou essa pontinha aqui. Eu vou pegar aqui essa opção menos aqui do Photoshop, aqui em cima. Vou diminuir o pincel e vou passar aqui, tá? Vou passar aqui, ó, opa, com a opção menos, né? Aqui adentrou uma parte vermelha, a gente vai tirar. E aí você vai fazendo o recorte. Vou dar um ok, desse jeito aqui já tá legal. E perceba que algumas partes aqui estão ficando meio transparentes, né, porque o Photoshop acabou comendo um pouco aqui da orelha dele. Perceba que dessa maneira, pessoal, a gente cria uma máscara. Bom, pra isso, pra gente consertar essas questões aqui, você vai pegar a ferramenta de pincel, vai deixar na cor branca e vai começar a passar aqui por cima, ó, pra revelar aquilo que foi apagado por meio da máscara, tá? Vamos dar uma conferida aqui do outro lado também. Aqui também aconteceu a mesma coisa. Então, eu vou pintar aqui. Pronto. Pra ficar desse jeito aí. E aqui já tá pronta a nossa imagem. Pra salvar é muito fácil. Você vai vir no menu arquivo, exportar, salvar para web, vai marcar a opção 24 bits, confere a resolução, porcentagem, a qualidade você deixa em bicúbica e clica em salvar. Com a sua imagem já recortada, já removido o fundo, a minha tá aqui, tá? Eu vou trazer aqui pra dentro do CorelDRAW agora, que é onde a gente vai começar a criar o nosso objeto, o nosso elemento. Bom, primeiro de tudo, você vai mudar a unidade de medidas para pixel. E vamos criar um documento no tamanho de 900 por 1300. Eu vou usar isso pro Facebook depois também, tá? Vou pegar aqui a minha ferramenta cortar aqui no CorelDRAW e vou fazer o recorte, porque essa imagem ela tá muito grande, tá? Então, eu vou cortar mais ou menos até aqui, ó. Vou dar um Enter pra ela caber ali dentro do meu documento, ok? Então, desse jeito aqui já tá legal. E a gente vai começar agora a adicionar alguns elementos aqui dentro. Eu fiz alguns testes de cores antes e a gente vai usar essa cor aqui. Então, é só pegar o conta-gota aí no rodapé do seu CorelDRAW, dar um print dessa tela e copiar essa cor aqui pra baixo, beleza? Ela já tá copiada, já ficou aqui na paleta de cores aqui embaixo. Bom, agora a gente vai fazer o uso de um vetor. Deixa eu até pegar ele aqui na minha pasta. É um vetor aqui abstrato. Esse vetor foi muito usado há uns anos atrás aí. É esse aqui, ó. Vou trazer aqui pra dentro do meu documento. Vou diminuir um pouquinho aqui, posicionar meu personagem aqui em cima dele, tá? Deixar mais ou menos aqui, ó. Tudo que você tem que fazer agora é selecionar o objeto aqui atrás desse garoto, tá? Vou segurar a tecla Alt e vou dar um clique aqui na parte preta. Selecionei o vetor aqui atrás. Vou segurar a tecla Shift e vou clicar aqui no rapaz, tá? E agora eu vou vir na opção de interseção. Tudo que a interseção faz aqui, né? O uso dessa ferramenta, ela recorta um objeto a partir do outro. Então, você pode ver que aqui embaixo tem a imagem do garoto totalmente recortada. E a gente vai fazer o seguinte, deixa aquela imagem ali no mesmo jeito. Vamos pegar a ferramenta Forma e vamos começar a esconder partes dessa imagem aqui de cima. Então, eu vou começar a arrastar aqui, ó, pra poder esconder partes aqui e mostrar somente a parte que eu quero, que é a parte lá de baixo. Então, eu vou começar a organizar aqui, deixar mais ou menos aqui, ó. Está pronto. A gente poderia organizar mais, né? Tirar essa parte preta daqui e tudo mais. Por enquanto, eu vou deixar assim mesmo. Vou segurar a tecla Alt e clicar aqui, ó, pra poder selecionar o vetor lá atrás e vou pintar com esse tom de cor mais escuro, beleza? Tendo feito isso, eu vou selecionar tudo aqui e vou dar um Ctrl G pra agrupar. Por hora, o nosso trabalho aqui, ele já acabou, tá? Agora a gente vai trabalhar um pouco no background. Você vai digitar aí no Google, é, background de bolinha ou background por A, alguma coisa do tipo. Até você achar alguma coisa semelhante a isso aqui, ó. A gente poderia também, obviamente, criar isso dentro do CorelDRAW, mas levaria muito mais tempo. Então, eu preferi pegar já pronto na internet, porque... pra ganhar tempo aqui nessa videoaula, né? Então, eu peguei aqui o background, o que é que eu vou fazer? Vou rotacionar ele aqui, vou apertar a letra P pra mandar ali pro centro e vou aumentar ele pra ficar do tamanho aqui, ó, do meu documento. Ou, simplesmente, eu posso selecionar ele e mudar as dimensões ali em cima pra o mesmo tamanho do documento, ou seja, 900 por 1300. Vou usar o atalho Shift Page Down pra mandar lá pro fundo. Vou posicionar o meu personagem aqui no canto por enquanto. Vou dar dois cliques aqui na ferramenta de retângulo. Também vou pintar com essa cor aqui, tá? Vou trazer ele pra frente de tudo, usando o atalho Shift Page Up. Trouxe aqui pra frente, vou remover o contorno, clicando com o botão direito do X, aqui em qualquer X da paleta de couro, tá? A gente remove o contorno do objeto. Depois disso, a gente vai aplicar uma transparência aqui nesse objeto, gente. Então, eu vou pegar a ferramenta de transparência aqui do lado, vou clicar aqui no meio e arrastar. Ele tá me mostrando aqui uma transparência linear, né? De uma ponta pra outra. O que eu quero, no momento, é uma transparência elíptica ou radial. Então, eu vou, ainda com o objeto selecionado, eu vou mudar aqui em cima pra transparência elíptica, tá? Pronto. Desse jeito aqui, o centro fica transparente e as bordas ficam com preenchimento. E aí, eu vou aumentar aqui um pouquinho, ó. Porque eu quero que as bordas fiquem um pouco mais escuras. Agora, eu vou te mostrar um detalhe aqui, porque eu tô achando que tá muito colorido esse fundo. Então, eu vou deixar ele preto e branco. Eu vou selecionar esse fundo aqui, tá? Eu vou vir aqui em efeitos, ajustar e vou procurar pela opção matiz, saturação e iluminação. A saturação, eu vou tirar toda, tá? Vou deixar desse jeito aí. E vou aumentar um pouquinho o brilho dele, que aí ele vai escondendo mais os pontinhos ali, ó. Tá? Se a gente aumentar todo, ele vai ficar todo branco. Então, vou deixar mais ou menos aqui pra poder deixar aqui os pontinhos um pouco mais claros. Vou dar um ok. E agora, eu posiciono esse objeto aqui em cima, tá? Vou diminuir mais essa questão aqui da transparência. Deixar um pouco mais evidente ali no centro, pra ficar legal não ficar tão escondido também. Vou posicionar o personagem aqui em cima. Deixar ele por cima de tudo. E agora, eu vou começar a adicionar alguns textos aqui. É importante você mudar a taxa de deslocamento aqui no CorelDRAW. E colocar aqui com 40, por exemplo. Isso aqui é uma coisa particular, tá? Eu gosto de trabalhar com essa margem de segurança. E vou marcar todas essas opções aqui em cima, tá? Em alinhar a. Vou arrastar uma linha guia, posicionar aqui. Apertar seta pra baixo. Pra gente ir criando essa margem aí de segurança, tá? Eu gosto de deixar o texto afastado sempre com pelo menos 40 pixels, tá? Das bordas. Então, eu vou colocar aqui uma frase mais ou menos com relação a esse sentido. Vou colocar aqui, ninguém pode mandar nos seus sonhos. Pronto, digitei aqui a frase, só que é pra ser tudo em caixa alta, né? Acho que eu vou mudar aqui, ó. Quando você quiser mudar todas as letras para maiúsculas, é muito fácil. Você clica aqui, seleciona o texto, tá? E vem nessa opção aqui, ó. Onde tem um A com a engrenagem. E ele vai abrir pra você essa caixa de diálogo aqui. Você vai clicar aqui nesse X e vai marcar aqui, ó. Maiúsculas. Todas aí foram mudadas pra maiúsculas. Agora a gente vai mudar a fonte. Troquei a fonte aqui para Gotham e essa palavra sonhos aqui, eu vou colocar com a fonte Gotham Black. Com esse texto selecionado, pessoal, vou pegar a ferramenta Forma e vou arrastar aqui um pouquinho aqui pra o lado esquerdo, pra poder juntar um pouquinho mais as letras. Posicionar essa frase aqui no canto, ó. Mas claro que ela vai ficar menorzinha, tá? Não vai ficar tão grande desse jeito aí. Vou pintar aqui com a cor branca. E vou fazer o seguinte, vou clicar e segurar aqui na ferramenta de mão livre e vou pegar a ferramenta Linhas de dois pontos, tá? Linhas de dois pontos. Vou clicar aqui, segurar a tecla Ctrl e arrastar mais ou menos até aqui, ó. No início aqui da palavra, né, da letra N. Vou mudar o contorno, tá? Vou deixar mais grossa essa linha. Vou vir aqui na ferramenta de caneta e vou deixar com 1. Acho que com 1 tá legal. Clica com o botão direito em cima do branco pra poder mudar a cor desse contorno. Deixar desse jeito aqui, ó. Aqui embaixo eu vou colocar uma frase também escrito assim, o futuro já começou. Pronto. Vou posicionar essa frase aqui embaixo, vou pegar a ferramenta de retângulo e vou fazer um retângulo aqui ao redor dessa frase. Vou aumentar também o contorno dele, deixar aqui mais ou menos com 1,75, né? Deixa eu ver, 1 milímetro, tá legal. Centralizar o nome aqui dentro desse retângulo, tá? Vou mudar esse retângulo para objeto. Vou convertê-lo em objeto pra ele deixar de ser um contorno. Pra isso a gente usa o atalho Ctrl Shift Q. Vou posicionar mais ou menos aqui embaixo. Diminuir um pouquinho. Pronto. Aqui a gente pode mudar de cor, né? Colocar a cor que a gente quiser. A cor que sobressair mais aqui a gente usa. Vou deixar com branco por enquanto, parece que branco ressaiu mais. E aí é o seguinte, eu vou pegar aqui alguns elementos pra poder espalhar aqui por esse cartaz. É um cartaz simples, somente pra passar uma mensagem, tá? Pra alertar o pessoal. Eu vou pegar aqui, ó, esse contorno que eu fiz aqui do lado. Vou fazer uma cópia dele aqui pro outro lado. E vou rotacionar ele. Pra rotacionar um elemento é muito simples. Você seleciona ele e dá um clique novamente. E aí vai mostrar pra você essas alças aqui de ancoragem. E aí você segura a tecla Ctrl e vai girando. Vou posicionar aqui em cima. Vou fazer uma cópia dele aqui pro outro canto, cá embaixo. Pode copiar usando o atalho Ctrl C, Ctrl V, não tem problema não. Agora eu vou posicionar alguns elementos, algumas formas geométricas, tá? Pra dar mais um tchan aqui. Então eu vou pegar aqui a minha ferramenta de elipse. Vou desenhar um elipse aqui. Vou pintar essa elipse de branco, tá? O contorno dela. E vou posicionar em algum canto aqui, em algum lugar aqui do nosso objeto. Deixar um pouquinho mais grossa. Deixa eu mudar aqui pra 5. 5 milímetros tá legal. E vou posicionar aqui. E vou preencher aqui o meu documento com algumas dessas elipses com tamanho diferente, tá? Então vou deixar um ali. Vou colocar um aqui embaixo. Só pra ir mudando mais aqui o nosso cenário. Aqui eu vou deixar um pouco maior. E olha só. Isso é uma coisa simples, mas acredite, faz uma diferença. Deixa o nosso objeto diferente. Você poderia colocar triângulos ou qualquer coisa do tipo, quadrados, né? Apontando pra algum lugar. Alguma coisa assim também já faria diferença. Bom, e aqui a gente tem um cartaz simples e finalizado. Eu poderia aplicar muito mais efeito aqui, tá? Mas não é o propósito desse cartaz. Esse cartaz foi de fato feito pra ser mais simples. Se eu chegar aqui, ó, a transparência um pouco mais pra dentro, eu consigo deixar um pouco mais evidente as letras, né? O texto. Eu acho que fica legal também. Eu poderia também trocar a cor dessas elipses, tentar colocar alguma outra cor pra ver se ressaíam. Olha só. Amarelo mesmo chamou bastante atenção, tá? Então, algumas poderiam ser brancas, outras poderiam ser amarelas. Já que tem esse amarelinho aqui, tá? Da camisa aqui do personagem. O amarelo não ia ficar voando dentro desse cenário. Muito pelo contrário. Ele ia chamar bastante atenção, tá? Ele tem, de certa forma, harmonia. Bom, e com certeza já faz toda a diferença. Bom, gente, aqui a gente vai terminando esse cartaz. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? De ter criado essa arte comigo. Se vocês gostaram, deixa um like aí nesse vídeo, que é importantíssimo. Comente o que você achou dessa videoaula e se inscreva no canal. Faz o seguinte, confere se você é inscrito aqui, tá? Às vezes você tá me acompanhando e tudo mais, mas não se inscreveu. Então, retribua esse bem que você recebe aqui com as videoaulas se inscrevendo no canal, beleza? Bom, por hoje era isso. A gente se vê na próxima.